Diretamente da Marquês, grande músico. Esqueci seu nome porque é o Rodrigues. Rodrigues, é isso. Violão bonito esse aí, hein? Esse aqui é o NF1108, hein galera? Pra vocês aí. Tem afinador já direto esse aí, já? Esse tem afinador embutido, né? E o legal desse equalizador é que ele atende o músico, né? Tipo, se eu quiser tocar uma música usando mais o grave, ele tem grave. Se eu quiser um pouco mais de agudo, ele dá completamente. Aí é o algodão, é o algodão. Se quiser médio, ele tem tudo. Esse equalizador, ele atende. Agora é o gravão agora. É o grave mesmo. Ó, bonito, hein? Esse aí é o violão que é o seguinte, hein? Geralmente o cara do sertanejo, ele troca três violões no show, né? Esse aí o cara pode tocar com esse aí, ó. Só equalizar na hora lá a música que ele quer grave, agudo, médio. Tem tudo. É pra atender o músico. Violão completo. Músico bem exigente. Só comprar esse violão parcelado lá em www.emersonbrasamilson.com.br NF1108, beleza? Falou, Rodrigues. É Rodrigues, hein? É isso aí. Opa, brigadão.